Aurem vive há 10 anos dentro de uma gaiola dourada. Vivendo em uma sociedade opressora, Aurem foi vítima de muitos abusos físicos e sofrimentos durante toda a sua vida. Até que ela é resgatada e conhece Midas, um homem que veio do nada, mas que tem o poder de transformar tudo que toca em ouro em grandes objetivos. Os seus planos? O maior deles é se transformar no rei do sexto reino e transformar Aurem em uma mulher tocada de ouro. Desde os seus cabelos, a sua pele, as suas unhas, tudo em Aurem é dourado. Para conquistar o trono, Midas vai ter que deixar a sua vida de nômade e o seu relacionamento com Aurem e se casar com a rainha sem poderes mágicos. O seu poder, riquezas e o seu castelo todo de ouro chama atenção, mas o maior espetáculo é Aurem, a mulher tocada de ouro e que vive em uma gaiola dourada. Em Guild nós vamos acompanhar Aurem sentir o medo profundo de sair da sua gaiola e ser machucada pelo mundo outra vez e a vontade excruciante de ser livre. Esses sentimentos vão duelar dentro dela enquanto ela vive um dilema entre se agarrar ao passado e o amor que um dia teve de Midas e se contentar no presente em ser a sua preciosa, uma amante, a montaria favorita do rei. A Guild é um livro muito intenso e pesado que fez eu me questionar sobre a prisão que criamos para nós mesmos e a prisão que deixamos que as pessoas nos coloquem quando nos agarramos a sentimentos do passado e situações que eram boas, mas que não voltam mais. Até o fim do livro, Aurem vai aos poucos tendo uma jornada de amadurecimento, mas quando Midas põe em prática o seu desejo de expandir o seu território, Aurem vai ser capturada nessa viagem por um homem bastante peculiar. Espinhos negros adornam a sua pele, escamas, completamente sombrio e assassino, feérico e com os olhos que não consegue se desviar de Aurem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL